E esses sucos detox, chá detox, pra esse dia do pós-jacada? Funciona, não funciona? Não funciona, isso é tudo fake news. Vai pagar muito caro, né? É, vai pagar muito caro pra dar no mesmo. E você se restringir muito o dia inteiro, no dia seguinte, você vai vir com aquela mentalidade compensatória. Então, você vai se restringir, no dia seguinte você vai tá morrendo de fome, não tem pra que isso, se realmente só voltar pra rotina normal. Vocês vão ver que eu bato muito nessa tecla. O que funciona é o básico, não tem que cortar carboidrato, não tem que cortar nada. A gente sempre vai ter um evento, sempre vai ter uma festa, uma data comemorativa, então a gente sempre vai acabar saindo da dieta, isso é normal. O importante é voltar, saber a hora de voltar e ter um equilíbrio, né? O famoso equilíbrio, que é o que funciona. É, isso aí eu acho bem importante a gente falar, eu falo muito isso com os pacientes até de tratamento estético, de emagrecer, de saúde. Não é uma corrida de um quilômetro, é uma maratona, né? Então, é mais consistência do que você fazer uma vez e nunca mais fazer. Faz uma vez e nunca mais faz. E aí Obrigado.